E aí galera, beleza? Tamo de volta, Mortal SNK na área. Dessa vez galera, estou trazendo pra vocês aqui minha torre no Minecraft. Olha só como ela já tá galera. Eu tô construindo ela ainda, né? Faltam algumas coisas para ficar prontas. Como vocês já viram aí, eu já fiz a escadaria. Bem, eu já vou entrar lá, só vou matar esse porco aqui. Oxe, olha que bug, cara. Vem aqui porquinho, rapidinho. Pronto, viu? Você nem sofreu, cara. Beleza galera. Bem, vou mostrar pra vocês aqui como funciona. Aqui vocês estão vendo um nada, né? O que vai ser aqui? Em vez de quando eu subir lá em cima, sair descendo, escada por escada, andar por andar. Vou pôr uma água aqui e aí eu vou cair de lá. E de lá eu já caio aqui e não preciso descer, né? Vamos subir lá, então. Ó, aí eu caio aqui, né? Todos os andares eu vou ter essa opção. Eu tenho que fechar, né? Vamos subir, 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 vamos subir. Nossa, cara. Beleza. Tamo quase lá. Aí, chegamos aqui. Bem galera, eu não sei, mas eu acho que essa altura tá bom, né? É, eu acho que sim. E eu percebi que tá no Peaceful Minecraft. Que estranho. Boa. Bem, como eu não tenho pedra, eu preciso ir lá pegar pedra, né? Então, vamos lá caçar umas pedras. Caçar pedra? Coletar umas pedras. Boa. Bem, vamos lá, então. Deixa eu colocar essa carne aqui. Ah, galera. Eu também tenho que mostrar o que eu fiz aqui. Fiz essa coisa aqui que eu já disse no vídeo passado. Eu acho, né? Que eu disse. Vamos ver se tem coisas aqui. Acho que não tem coisas aqui. Tá. Vou aqui. Cara, depois eu vou fazer um bom mais organizado, né? Ah. Não. As coisas. Ah, provavelmente tá ali na coisa. Bem, deixa eu mostrar pra vocês ali o que eu fiz, né? Sobe, 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 sobe. Marca que ele tem um monstro aí. Bem, aqui eu já fiz a nossa mesa de encantamentos, né? Só falta agora a gente achar algumas vacas pra pegar couro e fazer o livro, né? E aqui eu fiz a nossa parte de poções, né? Bem, vamos lá. Tá sendo construído aqui, é. A nave vai ter essa finalidade, né? Eu não sei o que eu vou fazer lá em cima. Vou na torre, né? Tô pensando aqui. Deixa eu pegar essa carne aqui. E vamos lá dar uma minerada, né? Bem, galera. Eu tava pensando também em fazer aqui. Não aqui, mas talvez aqui, assim. Uma parte de... Como se fala? Ai, cara. Eu sempre esqueço o nome disso. É... Eu esqueci. Ah, plantação. Eu queria fazer uma plantação ali. Bem, eu vou desse lado agora, galera. Pra vocês verem como que é aqui, né? Bem, eu nunca... Olha só o que tem ali. Interessante. Eu nunca tinha reparado. Bem, galera. Aqui... É... Por incrível que pareça, não tem nada. Era fechado. Então, eu fui cavando aqui, né? Essa caverna aqui. Fui cavando ali pro lado, ali, ó. É, aqui eu fechei porque eu fiz um buraco muito gigante, né? Mas aqui eu já percebi que a gente já tá no bloco 10, né? Que já dá pra gente pegar diamante. Bem, vamos cavar... Pra esse lado aqui, vai. Hum, devia ter que trago mais tochas. Tá, tenho que ir lá pegar depois. Bem, pegar bastante pedra aqui, né? Pra gente preencher toda a nave... A nave, não. A torre. Tava pensando, galera, na torre. Em colocar o portal lá na torre. Não sei se é uma boa ideia. Difícil é que eu ia ter que destruir, né? O portal. Talvez eu faça. Talvez eu faça. Não sei. Vamos ver, né? Uma tocha aí pra vocês enxergarem. Chama o Redstone aí. Cara, eu não sei porquê, mas as pessoas criticam porque eu falo pedra vermelha, cara. Sei lá, cara. É mais fácil. Mas se bem que o Redstone se economiza menos palavras, né? Quebrando aí. Mais Redstone. Tá, então eu vou começar a falar Redstone, então. Eu vou evitar, galera. Eu vou tentar fazer um máximo pra falar Redstone e não Pedra Vermelha. Tá, porque... Não sei por que vocês estão criticando isso, cara. Mas, enfim. Vamos lá, vamos lá. Olha. Mais aqui. Caramba. Quanto Redstone. Beleza. Bem, as pessoas também estão falando porque eu não uso a picareta de diamante, galera. Bem. Eu deixo bastante usar a de ferro, né? Vocês podem ver aí que na maioria dos vídeos eu tenho ferro, né? Picareta de ferro. Por quê? De diamante. Como eu não tenho muito diamante eu tento economizar o máximo possível. Então, só que quando for emergência mesmo eu tô com pressa e eu uso, né? Mas se eu tiver bastante diamante aí eu gasto, né? Bem que ela tem mais durabilidade do que as outras, né? Bom, bem que a gente podia achar um diamante aqui, né? Porque tá louco, cara. Tá, não estamos achando nada aqui. Tá, vamos esperar então a picareta quebrar e aí a gente volta lá e já começa a construir a torre, né? Quebra, picareta. Quer saber, galera? Vou fazer o seguinte. Quando tiver tudo prontinho aqui... Ah, não, vai quebrar já. Eu ia cortar, mas... Como eu já vi que vai quebrar? Ah, quebrou. Bem, galera. Vou subir lá e já volto aí. Beleza, galera. Chegamos aqui na torre. Até que enfim, cara. Não aguento mais andar. Bem, já guardei todas as coisas ali, né? O que a gente pegou. Carvão, pedra vermelha... Redstone. Redstone, eu não falei para vermelha. Não sei se vocês ouviram errado. E agora só falta a gente construir, né? Aqui a barreira aqui para a gente não cair, né? Bem, esse buraco tem que ficar ali. Ah, tudo bem. Depois eu dou um jeito de ir lá construir. Colocar água ali, mas vai virar gelo por causa da neve, né? Primeiro vamos fazer aqui a barreira aqui, né? Para a gente não cair ao subir, né? Primeiro vamos subir. Nossa, cair aqui. Aqui, aqui. Caramba, cara. Ele não vai ser o suficiente. Nossa, tem muita pedra ainda, cara. Boa. 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 É só o suficiente para tapar tudo isso aqui. Caramba, cara. Eu pensei que ia ser o suficiente. Aqui, pode ser quebrado. Boa. Aqui. Hum, falta só esse pedaço aqui que eu não tinha percebido. Ah, não tem problema. Beleza. Tá, agora falta muito aqui. Para a gente poder descer, né? Boa. Fiz um rolo aqui, galera. Ah, mesmo assim levei dano. Tá, o certo é essa água baixar, né? Ah, tá baixando. Então tá tranquilo. Beleza. Tem uns esqueletos. Cara, eu vou matar esses esqueletos para ver se eles dropam flashes. Nem que vocês podiam se acertar, né? Out. Boa. Opa, não morreu, cara. Beleza. Droppou uma flecha. E mais nada. Ah, um Enderman, cara. Não quero enfrentar Enderman, porque Enderman é chato. Não vai destruir minha casa. Beleza, galera. Vamos entrar ali para a nossa boa e velha casa. Beleza. Tá quase que pronto ali, né? Tá todo. Vou guardar esse balde aqui. Tem pedra ali e nem vi, ó. Guardar isso, 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 isso e isso. Tá. Vem, galera. Então, por hoje é só. Não teve nem assunto esse vídeo. Tá, eu vou dar um jeito de achar um título interessante aqui, né? Ih, tô com medo da aranha. Cara, que susto, cara. Eu não vi essa aranha aqui. Ah, não vi essa aranha, galera. Ah, cara. Que ataque que deu aqui. Beleza, galera. Acho que eu já achei o título do vídeo. Bem, galera. Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, é... Favorite, né? Porque isso ajuda na divulgação. Compartilha aí, se possível. É... Se inscreva no canal, porque o canal chegou aos mil e poucos inscritos. Então, valeu aí, galera. A minha meta, né? Agora, a meta, obviamente, é crescer, né? E eu quero chegar a 10 mil inscritos, né? Mas vai demorar, né? Então vamos esperar aí. Vamos aguardar chegar aos 10 mil inscritos. Então é isso aí, galera. Obrigado por quem assistiu até agora. Olha lá, o imitador do Monark. E... Cara, eu não sei nem o que falar, cara. Depois desse susto, cara. Agora foi... Bravo o negócio aqui. Então... É isso aí, galera. Valeu, até mais e... Fui! É isso aí, galera.